Eu prefiro ter um filho viciado do que um filho homossexual. Você acha que eu ia admitir um filho meu de 6 anos de idade brincar na casa num casal homossexual, tivesse outro moleque adotado na mesma idade dele? Não! Agora gostar de homossexual, vai lá, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Temos um momento, uma crise, uma pequena crise, né? O mundo vai entender muito mais fantasia, a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. E daí? Lamento. O que é que faz o quê? Eu sou messias, mas não faço milagres. Como é difícil acordar calada Se na calada da noite eu me dano Quero lançar um grito desumano Que é uma maneira de ser escutada Esse silêncio todo me atordoa Atordoada eu permaneço atenta Na arquibancada pra qualquer momento Ver emergir o monstro da lagoa Não se pode mais falar Não se pode mais tecer meus delicados fios da morte Estamos mudos com dedos frágeis Não se pode mais olhar Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Pedra Não se pode mais andar Vai ser, vai ser, vai ter de ser Vai ser faca molada Escorpiões e aranhas e ratos Não se pode mais chorar Não se pode mais olhar pra trás Sai Somos o nosso peso e medo Ossos correm em teclas que não realmente não existem Nossos tímpanos furados, sangrados Não ouvem mais nada além da repetitiva cadência do nosso coração De muito gorda a porca já não anda De muito usada a faca já não corta Como é difícil, pai, abrir a porta Essa palavra presa na garganta Esse pileque homérico no mundo De que adianta ter boa vontade Mesmo calado o peito resta cuca Dos bêbados do centro da cidade, pai Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice, pai Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue